O que é o YouTube? Subindo no palco depois de três dias Mas já não é mais o assunto É igual os clipes Nossos clipes aí pra agilizar e evitar custo É rápido também Como a gente tá iniciando A gente tem uma verba curta aí pra Inclusive gravaram quantos clipes no final de semana? Cinco Cinco clipes Cinco clipes Quer um energético aí, tiozão? Não, eu quero saber O que você tá construindo lá na casa Na mansão Maromba Lá embaixo eu tinha um projeto Mansão Nordestina que tava lá no Nordeste E o aluguel lá era 20 mil 20 mil Até tava tranquilo, tava pagando Só que a pessoa não quis renovar Aí eu voltei pra São Paulo E acabei dando uma pausada Porque falei, pô, não tenho aqui E agora eu tô montando um cenário nordestino Igual Casa de Itaipa Fogão a lenha Vou criar porco Pato, galinha Lá embaixo da mansão Então eu tô investindo uma nota lá Pra tentar Quando a pessoa entrar Puta, eu tô no Nordeste Mansão Maromba vai virar um projac? Pô, já é Se você for ver, já é Porque Mansão Maromba é um canal Que vai bater 3 milhões E agora a gente tem o Mansão Nordestina Aí que tá O que aconteceu que teve um tempo atrás Que você mandou um vídeo na Mansão Maromba? É o fim da Mansão Maromba Por quê? Porque eu tava tendo Como que é? Overdose de trabalho Eu tava tendo Toda responsabilidade passava por mim Então era Pagar conta Era Pix Era Pagar faxineira Gerir influenciador Gerir influenciador Gerir conteúdo Youtube mudou Visualização caiu Minha primeira fonte de renda era o Youtube E uma Hoje eu tenho mais de 30 funcionários lá, pô É E como é que vai pagar se não entra dinheiro? Se não virar AdSense E eu ainda tô com esse problema até hoje Então por isso que eu tô Tô tapando buraco Por isso que meu canal deu uma Uma mexida Porque eu tô tapando buraco Então ao invés de eu tá produzindo Vídeo novo Eu tô Fazendo alguma coisa Pra melhorar o meu rendimento ali De estrutura E aí rouba um pouco da sua criatividade? Tá roubando 70% da minha criatividade Então eu tô só trabalhando por 30% Eu tô com isso aqui Vídeo novo E aí rouba um pouco da sua criatividade